Você se amou de verdade? Você se perdoou? Você se aceitou? Responde para você. Você se amou? Amar é se aceitar. Amar é se perdoar. Amar é ter orgulho de ser quem você é. Amar é olhar para você e dizer, eu tenho orgulho de ser você. Eu estou orgulhosa de você. Eu estou orgulhoso de ser quem você é. E aí, a gente vai compreender que são as nossas emoções que estão gerando o processo do fracasso que a gente tem em vida, do dinheiro, da escassez. E a aceitação é o primeiro passo. Porque eu preciso aceitar para mudar. A gente abriu e fechou com a mesma mensagem. Eu preciso aceitar algo. Eu preciso aceitar o que está na minha vida. Aceitar quem eu sou. As borradas que eu fiz. Para que eu possa, de fato, mudar aquela realidade. Então, a gente percebe que... A gente acha que é o outro. A gente acha que é o governo, o motivo da nossa falência, da nossa escassez. Mas, na verdade, é falta de consciência. Por isso que a gente vai olhar lá fora. Porque a gente não está olhando aqui dentro. A gente não tem consciência para olhar. A gente não consegue perceber. Porque a gente não tem o conhecimento necessário para fazer essa decodificação. Por isso que a gente vai lá fora ver isso. Saber que você pode programar a vida dos seus sonhos. Que você pode limpar tudo isso. Mudar tudo isso. Mudar as crenças. Que a gente tem esses sabotadores ocultos. Que criam essa realidade, né? A gente tem mecanismo. A gente tem, hoje, muitas ferramentas. Muitas formas de fazer toda essa mudança. Que nós sozinhos não conseguimos e não sabemos, né? Então, todos os nossos sonhos, eles são criados na tela mental. Na tela mental da sua mente. E existem processos para fabricar todos os nossos sonhos, né? E hoje, por exemplo, esse mesmo processo que você criou na tela da mente. Que fabricou essa realidade. Você fabricou o fracasso. A destruição. A escassez. Utilizando o mesmo mecanismo. Mas para a realidade contrária. Então, a gente sabe que a gente emana tudo aquilo que a gente sente. E também sabemos que necessitamos elevar a nossa frequência vibracional. Para materializar os nossos sonhos. E que são os nossos pensamentos. E que são os nossos sentimentos. Que necessitam estar alinhados. Né? Por isso que vocês aprenderam seis degraus. São dez. Eu decodifiquei dez. Talvez até o lançamento do livro tenha mais. Mas todos eles. É o carro, né? Todos eles têm que estar sendo usados ao mesmo tempo. Eu não posso pegar no motor sem trocar de marcha. Sem acelerar. E a mesma coisa é com o processo de alinhamento vibracional. Onde eu vou alinhar pensamento, sentimento e universo. Que é a mente, o corpo e o espírito. Né? Então, eu preciso estar com tudo realmente alinhado. Então, é necessário a gente levar a vibração limpando as emoções e os pensamentos negativos. Para colapsar a função de onda da prosperidade. Então, por exemplo. Exemplo que a gente vai... De que a mente... Um exemplo, por exemplo. Para a mente, não existe o passado. Porque ela só compreende o presente. Né? Ela é atemporal. Então, uma visualização, os nossos sentimentos, os nossos desejos. A nossa visualização tem que ser sempre feita no presente. Por isso que lá no degrau da gratidão, eu agradeço por aquilo que eu não tenho como se ele fosse realidade. E isso vai vibrar na abundância. Então, se eu estou vibrando por aquilo que eu não tenho como se tivesse. Se eu estou agradecendo por aquilo que eu não tenho como se tivesse. Essa frequência gera fluxo de abundância e me traz mais daquilo. Está me trazendo o quê? Aquilo que eu não tenho. Porque a lei só pode trazer semelhante com semelhante, igual com igual. Olha que incrível. Caiu a ficha? E eu estou agradecendo por aquilo que eu não tenho como se tivesse. Então, está voltando mais daquilo. Uau! Que incrível. É isso. Esse é o processo do co-criador. É isso que os alunos aprendem lá no treinamento, no alco-criação. E por isso, milhares de depoimentos que chegam todos os dias. Porque o mecanismo, o alinhamento, ele passa a ser um procedimento simples para um co-criador. Justamente porque você aprende a alinhar. Então, o poder de criação da sua realidade é só teu. Eu entrei em um manual, né? Mas é você que tem que utilizar esse poder de co-criador, que é somente teu. A gente não pode delegar para ninguém, né? A gente não tem como terceirizar isso. E você pode ainda, por exemplo, não atender, não entender, não aceitar. E resistir, obviamente, né? Mas o poder de criar a sua realidade é só teu. Você é um ser único, tem um DNA exclusivo com 7 bilhões, né? Oito, né? Dentro dos 7, os 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. O que faz você pensar que outra pessoa poderia co-criar a tua realidade, né? A não ser que você esteja na inconsciência. Então, a física quântica, ela explica a nossa... A co-criação da realidade. Ela explica realmente esse processo, que ele é matemático, né? Uma breve, por exemplo, explanação é justamente a questão de que a gente está criando a nós mesmos o tempo todo, né? Criando mais daquilo que a gente desdenha, daquilo que a gente reclama, daquilo que a gente tem medo, que a gente julga e que a gente desaprova. Por exemplo, eu não falei hoje, por exemplo, quais são os indicadores. E eu falei sobre algumas crenças, mas a gente tem sabotadores. Olha só que sabotador incrível. Quando você, por exemplo, quer ter prosperidade, mas você fala mal dos ricos. Quando você fala mal de alguém que tem um carro legal, alguém que está prosperando, você está dizendo para o universo, eu não quero isso para mim, porque isso é ruim, isso é do mal. Ha-ha, viu só? Tem um monte de coisa por trás. E eu duvido que você não faça isso. Ah, julgar o cara que tem um carrão, que conquistou alguma coisa, quem não faz isso? Que está prosperando, ou acha que o cara está roubando. Não importa se ele está. O que importa é o que você pensa, porque o que você pensa não chega nele. Está criando a tua realidade. E está sabotando a tua própria prosperidade que você quer prosperar. Mas se você vê a maldade no outro, se você vê, se você julga o outro por ele ter dinheiro, por ele fazer isso, aquilo você está dizendo que você não quer. Então você está repelindo, você está afastando aquilo, porque aquilo faz mal. Porque se você fala mal, faz mal para você. Então você não vai ter aquilo que você fala mal. É assim que o universo vai decodificar. Aquilo que você está ali falando, julgando. É muito bacana isso. A gente compreender como que a nossa mente inconscientemente vai criando esses bloqueios e a gente não consegue, de fato, acessar. E é isso, de fato, gente, que a gente ensina no aula cocriação. Que é o comentário em ressonância com os seus sonhos. Por quê? Porque você só pode cocriar o que estiver na mesma frequência que você está vibrando. O que está na mesma frequência que está sendo emitida. Então se você emite julgamento, volta julgamento. Se você emite, vai voltar para aquilo. Se você emite prosperidade, gratidão, abundância, vai voltar para você isso. Então todo mundo quer ter sorte, todo mundo quer ter bons amigos, todo mundo quer ter bons filhos, mas muitos parecem realmente não conseguir. Por exemplo, do que a tua mansão é feita? Do que a casa que você tanto deseja é feita? Sei lá, o sucesso que você quer, algo que você queira comprar de material ou não material, a espiritualidade, a conexão com o Criador, seja lá o que for, tá? No que que é feito? De átomos. O carro de luxo, de átomos. O dinheiro que você tanto deseja, de átomos. Átomos são feitos de quê? Eu ia dizer de energia. E é. Só que daí eu fico pensando, aquela pessoa que chegou aqui pela primeira vez vai dizer, nossa, ela não sabe de nada. Porque o átomo é feito de prótons, nêutrons, elétrons, e aí do núcleo disso, a energia. Só que se eu abreviar algo de tão óbvio que é, as pessoas vão lá. Ela nem sabe, nem estudou, nem sabe nada de física quântica. Olha a minha dificuldade aqui de agradar todo mundo. E aí, se eu repito o que é óbvio, quem já ouviu vai dizer, ah, a Elane fala sempre o que é óbvio. Todo o dinheiro que você deseja é átomo. A vida dos teus sonhos está nessa partícula subatômica. A liberdade e a felicidade estão dentro dessa partícula. A saúde, a beleza também. A beleza também. A beleza física. A gente percebe quanto mais frequência, mais a gente vai modificando, né? A gente vai rejuvenescendo, a gente vai mudando nosso rosto, nosso corpo, nossas células, né? Tá fazendo sentido? Tudo que você desejar, amor, vibra nesse átomo. E essa é a matriz da vida. A partícula de Deus, o universo. A partícula da vida constitui... A partícula que dá vida. Constitui e dá forma pra todas as coisas materiais. Todas as coisas que são materiais, ela é energia. Inclusive as coisas ruins. Os nossos sentimentos negativos. As situações complicadas. Tudo tem a informação que a gente deu. Problemas, dívidas, doenças, pobreza, estresse, solidão. Tudo é energia. Desde as coisas materiais como não materiais. A solidão está vibrando uma energia e informação x hertz. E a gente vai densificar e materializar mais eventos que me façam sentir sozinho. Solidão. Mas existe um segredo. Um segredo universal, né? Uma esplêndida notícia que a gente gosta assim, né? Que a gente revela, né? Que é a ciência que está por trás de todo esse conhecimento. A ciência que te ajuda a conquistar tudo aquilo que você tanto deseja, né? A própria física quântica, a ciência mental, que vem comprovando realmente, né? Que tudo, tudo está vibrando. Tudo é energia e dinheiro é uma energia. Os nossos sonhos estão vibrando em uma determinada energia. E nós precisamos modificar a nossa. Para que a gente possa vibrar na mesma frequência em que se encontram a vida dos nossos sonhos. Você tem o poder de controlar a partícula. Porque nós somos observadores da nossa realidade. Você constrói a realidade desejada. A forma do átomo depende da gente. A forma, né? A matriz. A substância amorfa. Você é o observador. Que eu gosto de dizer, o arquiteto da vida de todos os seus sonhos. Lembra que eu falei? Do mestre de obras, o arquiteto numa outra live? Então, a física quântica, de fato, esse conhecimento que a gente traz no órgão de cocriação e que vocês me acompanham aqui também, é a resposta. A física das partículas explica de uma certa forma tudo. O que eu quero dizer? Quando você se torna um cocriador, você compreende do que tudo é feito. Átomos. Átomos são feitos, né? Prótons, energia positiva. Nêutrons, carga neutra. Elétrons, carga negativa. No núcleo dele, a gente tem energia. Que lá, né? Max Planck, através do experimento da Fenda Dupla, comprovou. A gente tem o próprio Isaac Newton, que traz a física newtoniana mecanicista. Porque falou que no núcleo do átomo existia a matéria. E aí, a física quântica comprova que essa matéria não era matéria. Era energia condensada. Energia condensada é a energia. Né? E isso significa que se tudo é feito de átomos, tudo está vibrando porque o átomo é composto e feito de energia. Então, do que é feito os nossos sonhos? Do que é feito? Tudo aquilo que a gente deseja é feito de átomos. E átomo é feito de energia. Então, tudo no mundo é energia. E aí, por esse princípio de que a gente controla a partícula, de que eu sou observador, tenho infinitas possibilidades pra criar a minha realidade, mas eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter a consciência disso tudo pra poder criar uma vida de extrema felicidade, abundância e alegria. Porque existem princípios e existem processos. E é isso que eu aprendi. É isso que eu me formei. Como vocês sabem e pra quem não sabe, eu não somente tenho muitas formações, né? Desde físicos, prêmios Nobel, né? Enfim, tem muitas formações que eu não vou ficar falando. Mas, dentre elas, eu sou uma multiplicadora da formação do ativismo quântico no mundo, né? Do Amit Goswami. Não somente fiz o curso, como eu fiz o multiplicadores, como eu fiz o multiplicador do ativismo quântico. E isso realmente me prepara pra falar o que eu estou falando pra vocês, né? Não sou alguém que simplesmente leu um artigo sobre física quântica. Estudei ativismo quântico. E estudei pra fazer aquilo que eu faço, né? Além do Amit, muitos outros, né? Desde Greg Braddon, Joy Vitale, Jean-Pierre Garnier. Hoje, a gente divulgou do Bruce Lipton? Não? Amanhã a gente vai divulgar um artigo sobre o Bruce Lipton. Muito legal, uma pesquisa dele. Enfim, a física quântica, ela é a resposta. A física das partículas explica realmente tudo. E a nossa mente, ela determina a realidade. Que você está vivendo agora e o que você passa a viver a partir desse momento. Que você está vivendo agora e o que você passa a viver a partir desse momento.